São tempos graves que a gente está vivendo, de retrocesso democrático, uma democracia muito jovem e completa, que não tinha chegado plenamente nas favelas, sulcos, periferias brasileiras, mas o fato é que aquilo que a gente queria aprofundar está sendo jogado fora nesse momento e a gente precisa pensar estratégias de fazer, de produzir garantias nessa democracia que a gente queria aprofundar. O Brasil foi o último país a abolir de tradição, o Brasil é forjado numa lógica patriarcal, do fundamentalismo religioso, que produziram a colonização no Brasil e a nossa desigualdade social bebe nessa história. Em tempos de retrocesso democrático, quem sabe quem fica pelo caminho, são esses corpos que já são marginalizados desde esses tempos coloniais e a gente tem que produzir estratégias para isso. A gente tem que colocar os territórios para escutar esse povo, esse povo que tem cara, tem roça, tem filha, esse povo que tem pão, esse povo que tem gênero, que vivem em territórios tão marginalizados há tanto tempo. Estando nesses trechos e territórios, escutando esse povo que experimenta tantas violações aos direitos humanos, desde a formação do que é Estado Brasileiro, mas que se aprofunda num momento de avanço do fascismo, de retrocesso democrático, é nossa responsabilidade para enfrentar esses tempos difíceis. Então, estar nos territórios, potencializar a escuta para enfrentar uma lógica escravista que produz racismo, patriarcal, que produz a desigualdade de gênero, fundamentalista, que produz a sistemática destruição dos Estados Unidos. Conseguimos a resistência para garantir direitos humanos, que a única forma de ava democracia é garantir uma plenariedade para todo mundo. Democracia ou barbárie, sem direitos humanos, para todos e todas, não é possível a gente ter a verdade e que aí concorda pelo caminho.